Santo Espírito, Consolador Vem como fogo, abraça a dor e aquece-nos Com teu calor, eu sinto de fervor Vem e ouve o nosso clamor Santo Espírito, Santo Espírito Santo Espírito, Santo Espírito Glória a Deus, amados queridos do Senhor Jesus, a paz do Senhor meus amados irmãos Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua casa Abençoe esta terça-feira, dia 18 de janeiro Parece que começou ontem, já é dia 18 Amados, eu quero pedir para vocês compartilharem esta oração Inscrever-se aqui no canal Ajudar a esta obra que é de Deus Esse canal de bênção Recomende para outras pessoas e inscreva-se Não assista o vídeo sem se inscrever Inscreva-se Se preferir marcar os sininhos para receber as notificações Fique à vontade E coloque aqui nas descrições dos vídeos Coloque o seu pedido de oração Que os nomes que você coloca aí Serão colocados no nosso caderno de oração Que vai para Israel em junho, em novembro deste ano E em junho do próximo ano Estamos com três caravanas para Israel Eu e a pastora Jó Sanete Somos líderes espirituais dessas caravanas E em todos os lugares onde Jesus realizou grandes milagres Nós vamos orar pela sua vida Não vai lhe custar nada Nós não cobramos nada por isso Dai de graça o que de graça recebestes É a palavra do Senhor Jesus Tá bom? Só faça isso Mande para o call center também Você tem aqui na descrição do vídeo Lá embaixo Os telefones do call center É para você fazer Aquilo que o seu coração pedir Pedindo orações para a sua família Nós estamos numa sequência de três estudos Falando sobre o Espírito Santo e Deus Hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais Receba essa palavra no seu coração com muito carinho É uma palavra de edificação de Deus para a sua vida Uma palavra que vai lhe ajudar muito A compreender melhor O Espírito Santo de Deus E nós perguntamos quais são os dons do Espírito Santo Os dons do Espírito Santo São as capacidades que o Espírito de Deus dá a nós Para a edificação da igreja E os dons são dados de acordo com a vontade de Deus Quando buscamos o Espírito Santo e nos santificamos Desenvolvemos qualidades e dons que são dados pelo próprio Espírito Santo Nós podemos ver isso na Bíblia Sagrada A verdadeira sabedoria é um don do Espírito Santo Vem de Deus O don da sabedoria é uma sabedoria espiritual Que vai além das experiências do bom senso Porque Deus é a fonte da sabedoria E quem é humilde de coração Recebe a direção e instrução do Todo-Poderoso para ter isso O Espírito Santo tem nove dons, nove frutos Mas é só esses? Não Esses dons e frutos trazem outras riquezas espirituais para nós O Espírito Santo nos ajuda a compreender e explicar assuntos espirituais O conhecimento pode ser compreendido como ciência A capacidade de acumular experiência através do Espírito Santo Veja o que está escrito Em Isaías no capítulo 33, versículo 6 Será ele a estabilidade dos teus tempos Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento E o temor do Senhor é o seu tesouro Ou glória O dom do Espírito Santo também é a fé Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas Receberam o dom Mas algumas pessoas têm uma fé especialmente muito forte A fé é a base de todo cristão Mas pode ser desenvolvida E isso através do crescimento da nossa fé Vai-se gerando os frutos do Espírito Santo sobre nossas vidas Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz Porque pela graça sois salvos Por meio da fé E isto não vem de vós O dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Existe o dom de curar Deus dá o poder para curar doentes de uma forma milagrosa e poderosa O dom da cura não atua somente na parte física Mas também nas áreas psicológicas e espirituais Como na libertação Em Mateus 10, versículos 10 e 10 diz Jesus diz Que o dom de Jesus e do Senhor sejam glorificados O milagre não é apenas material O salmo 77, versículos 10 e 12 e 12 diz Tu és o Deus que fazes maravilhas Tu tens feito notória a tua força entre os povos E o dom de profetizar Ah, como a igreja gosta disso Profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração de Deus Profetizar não é adivinhar o futuro de alguém A profecia surge da vontade de Deus em revelar algo à igreja ou a uma pessoa A profecia é tão importante que a palavra diz que sem profecia a igreja se corrompe Então a profecia é algo maravilhoso quando vem da parte de Deus Porque se não vem a de Deus é profetada E o discernimento de espíritos Discernir espíritos é entender se uma mensagem vem de Deus ou não O discernimento é muito importante para impedir a igreja de cair no engano Todo cristão deve desenvolver o dom do discernimento Ele é essencial na caminhada da fé E para desenvolver esse dom de discernimento de espírito Temos que estudar a palavra Ler a palavra de Deus Porque a palavra é o que? Lâmpada para os nossos pés Luz para o nosso caminho É o que diz o Salmo 119, versículo 105 Outro dom muito usado e que as pessoas admiram muito é a variedade de línguas Falar em línguas que você não conhece O dom de línguas ou línguas estranhas Está diretamente ligado ao dom de interpretação de línguas Pois o objetivo principal do dom é edificar a igreja E não é edificar a você mesmo como está em 1 Coríntios 14, 4 1 Coríntios 14, 18 e 19 Interpretação de língua Entender e transmitir a mensagem de alguém que está falando em línguas Pela revelação do Espírito Santo 1 Coríntios 12, 10 Isso é importantíssimo Existe um dom Que é o dom de servir as pessoas Não tem gente que você veja Nossa, quanta essa pessoa ama Servir as pessoas Também é um dom que vem com os dons do Espírito Ajudar a igreja Ajudar as pessoas quando estão precisando Quem tem um dom de servir é sensível para as necessidades dos outros E sabe quando ajudar essas pessoas Outro dom que vem com os dons espirituais É o dom de ensinar A capacidade para explicar bem a palavra de Deus Ajudando as pessoas a crescer espiritualmente Isso é um dom de Deus Algumas pessoas são usadas para instruir Para equipar pessoas de acordo com a Bíblia Sagrada Deveu outro dom? Dar ânimo Encorajar outras pessoas na hora certa Com as palavras certas Pela inspiração do Espírito Santo Isso é um dom, meus amados Existe o dom de contribuir também Deus dá a algumas pessoas muitos recursos E as torna generosas para poderem contribuir para a comunidade e para a igreja A generosidade é um dom que combate a avareza e a ganância Como está em Atos 20 e 35 Quer ver outro dom? Liderança Pela graça do Espírito Santo Os pastores, mestres e outros líderes Tenham a sabedoria e a autoridade para guiar outros crentes E ajudá-los a crescer Sendo o primeiro a servir Outro dom também Que está no meio dos dons espirituais É a misericórdia Ter compaixão de outras pessoas Compreendendo sua dor Todo cristão deve ter empatia E se colocar no lugar dos que sofrem Para compreender a sua dor Tem até o dom da administração Muitas vezes você vê um crente ser um bom administrador Especialmente na obra de Deus Aquilo é um dom que Deus deu a ele O poder para organizar diversos grupos Atividades da igreja De formar eficientemente os grupos Mantendo a ordem, a disciplina e o bom desempenho É dom, meus amados Uma coisa que eu estou falando desses dons Correlacionados com os nove dons espirituais Para que você sinta que esse dom Que os dons do Espírito Santo estão também na sua vida O dom de evangelizar A capacidade para transmitir a mensagem da salvação E trazer pessoas para Deus É um dom que Deus dá E nós temos que saber que os dons do Espírito Santo Eles são tremendos, poderosos Da mesma forma Nós temos que entender que os dons Os novos dons do Espírito Santo Eles são amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio próprio Mas existem outras qualidades Que estão agregadas a esses dons Por exemplo Se você tem um dom do amor Você ama seu irmão Você socorre seu irmão Você não deixa seu irmão Passando necessidades Sofrendo as consequências De uma situação difícil Por que você não deixa? Porque você tem um dom do amor No entendimento de nós, protestantes Os dons citados na Bíblia Exemplificam algumas das infinitas qualidades Que o Espírito Santo desenvolve em cada um de nós A enumeração dos dons na Bíblia É uma forma de exemplificar as várias qualidades Que o cristão pode desenvolver Buscando a Deus Temos que ter isso no nosso coração Porque muita gente diz Ah, eu não tenho um dom espiritual Irmão, você não tem o prazer de servir a sermão De ajudar De doar Você não tem o prazer de ser dizimisto De ser ofertante Isso é um dom espiritual Agora a pergunta é Os dons espirituais são para hoje? Porque existem algumas igrejas Muito antigas e tradicionais Que não acreditam nisso Sim Os dons do Espírito Santo São para hoje Todos esses dons São importantes para a edificação da igreja Os dons mais sobrenaturais Ainda são mais válidos hoje Eles nunca deixaram de existir Algumas pessoas interpretam 1 Coríntios 13, 8 a 10 Como um sinal de que os dons Como profecia e falar em línguas Não acontecem mais Mas a passagem também diz Que o conhecimento passará O que ainda não aconteceu Na verdade está falando Sobre o fim dos tempos Quando tudo que é imperfeito Vai desaparecer A Bíblia diz Que não devemos proibir esses dons Mas analisá-los com cuidado 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21 Os dons do Espírito Santo Devem ser usados de forma respeitosa Ordenada Dando bom testemunho Quem tem um dom Não precisa querer aparecer Porque só quem aparece é Deus A honra e a glória é dele A pessoa não precisa Porque tem um dom Querer se sobressair sobre os irmãos Não, isso não é de Deus Por quê? Porque o dom não é seu, meu irmão O dom é de Deus Ele tira a hora que ele quer Nós temos que ter a sabedoria Para entendermos o trabalhar de Deus Nas nossas vidas Um dos dons mais preciosos É o amor O amor traz humildade O amor traz de que os dons Que Deus te deu São para servir E não para ser servido Nós temos que aprender isso Jesus Cristo foi tão humilde Que lavou os pés De todos os seus discípulos E disse que era preciso fazer aquilo E quando Pedro Não quis aceitar este ato De humildade Jesus disse Pedro, se você não aceitar Você não entra no reino dos céus Pedro disse Então, Senhor Me lavo o corpo todo Então nós temos que ter Essa humildade De compreender Que tudo pertence a Deus E dele é Para quê? Para que sejamos felizes Meus amados Para que tenhamos Uma vida de abundância Na presença do Senhor Nosso Deus Por isso que nós estamos falando Nesses três últimos dias Sobre o Espírito Santo Quem é o Espírito Santo? Seus frutos Seus dons Para nós compreendermos Depois nós vamos falar Sobre o Espírito Santo No meio da igreja Operando no meio da igreja O Espírito Santo Que nos dá coragem Que nos enche de alegria Para fazermos a obra de Deus Mesmo que seja em meio Às dificuldades Amém, meus amados? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Dizer para Ele Do quanto nós somos felizes? E do quanto nós desejamos Esses dons? Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Senhor, nós te damos graças Nós agradecemos, Pai querido Pelo Consolador Teu Santo Espírito Que habita em nós Pedimos, Paizinho querido Deus amado A Tua direção Para nossas vidas Pedimos que o Senhor Olhe para nós Com olhar misericordioso Enchendo-nos, Senhor De fé, de esperança E da alegria De ter os frutos Os dons A sabedoria Que vem do alto, Deus A sabedoria Que vem do Teu Santo Espírito Pai Derrama sobre nós Perdoa os nossos pecados Nos aperfeiçoa, Deus O Teu Santo Espírito É quem trabalha Dentro de nós Perdoando nossos pecados Nos conduzindo pelos retos Caminhos da justiça Por amor do Teu Santo Nome Então Deus Nós clamamos Pela Tua misericórdia Porque sabemos Que o Senhor Se agrada de nos dar, Senhor O Teu Santo Espírito Mas às vezes Estamos fazendo algo Que Te desagrada Mas estamos aqui Para pedir perdão Estamos aqui Para humildemente Reconhecer Que a santidade A ação Do Teu Santo Espírito Sobre nossas vidas Só vai acontecer Quando nos despojarmos Da velha criatura E deixarmos Deus O Teu Santo Espírito Fazer essas maravilhas Em nossas vidas Oh Paisinho querido Deus amado Opera Tuas maravilhas Senhor Na vida de todos nós Cobre-nos Pai Com o Santo Sangue De Jesus Cristo Nos purificando De todas as imperfeições E nos dando a direção Que vem do alto Do Teu Trono de Glória Pai Deus É isso que nós pedimos E agradecemos No Santo e Poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Abençoa todos Curando Abençoando o Senhor Tirando as raízes De amargura Tirando a tristeza Tirando os sentimentos Que nos afastam de Ti Nos purifica Deus No Teu Santo E maravilhoso Espírito Que habita em nós O amor de Deus Através do Santo Espírito É o que pedimos E já agradecemos Porque sabemos Da Tua bondade Que é infinita Muito obrigado Senhor Louvado seja eternamente O Teu Santo Sagrado E poderosíssimo nome Amém Jesus Glórias a Deus Glória a Deus Amém Amados queridos Deus abençoe a sua vida Inscreva-se no canal Compartilhe esse canal Com seus irmãos Com seus amigos Nos seus grupos De WhatsApp No Facebook Ajude A nós fazermos A obra de Deus Tá bom Fica na paz Deus te abençoe Poderosamente No nome de Jesus Nos encontramos Com a permissão Do Senhor Jesus Cristo Daqui a pouquinho No culto do lar Fiquem na paz Deus abençoe a todos Amém Tempo de amar Espírito Santo Em Amém 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 Legenda Adriana Zanotto